Ei, você, já viu o vídeo que a gente fez aqui no Experimentando sobre a Dr. Pepper? Refrigerante fantástico sabor cereja? Corre no card ou no link da descrição. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo de Castro aqui do canal Experimentando e hoje nós vamos experimentar Pringles sabor mostarda com mel e Pringles sabor picles. Será que tá certo? Não. Não tá certo, né? Contrário. Picles e mostarda e mel. Será que é bom esses Pringles? Vamos descobrir hoje, agora, nesse momento. Então vamos experimentar esse Pringles aqui de mostarda e mel, que é um sabor relativamente comum em várias coisas. Ontem mesmo nós fomos numa hamburgueria e comemos com o molho de mostarda e mel. Mas Pringles de mostarda e mel nunca tínhamos visto. Então vamos começar com ele, ok? E antes de abrir, olha que embalagem fantástica. Olha aqui, mostarda e mel. É muito bonito o logotipo da Pringles, é muito bonito. E vai lembrar que veio dos Estados Unidos. Tanto esse como aqui, o que eu vou gravar depois. Então vamos abrir. Olha que show de bola. Esse algodinho aqui é muito bom. Muito bom. Olha o som. Uau, baby. Não deu som nenhum, mas vamos fingir que deu. Olha ali, olha ali, olha ali. Que delícia, que delícia. Meu Deus, meu Deus do céu. Que delícia. Eu adoro isso aqui. Eu adoro isso aqui. Ar dos Estados Unidos, que delícia, que delícia. Como todo brasileiro, a gente super estima os Estados Unidos. Mas vamos lá, vamos comer o Pringles de mostarda e mel e ver se é bom. Vamos lá. Muito bom. Tem o gosto de mostarda bem forte. Só que é mais doce do que a mostarda. Tipo, não é tão picante quanto a mostarda, é mais doce. É uma mistura de salgado com doce, porque a mostarda é bem picante, geralmente, né? Essa aqui, ela é picante, mas ela também tem um pedaço, assim, um sabor meio puxando pro doce. A mostarda com açúcar. Hum, a mostarda com açúcar. Por causa do mel. O mel é doce, é por isso. Por causa do mel. Ó, aqui o style. Pringles é muito bom. É muito bom, quer dizer. O jeito certo de comer. Vou ensinar pra vocês. Tutorial. Pegue o Pringles, fique assim e faça isso na boca. Ou, o segundo jeito, que daí você pega mais sabor ainda, você pega o Pringles e bota na língua assim, ó. Hum, hum, gostoso. Tem outro jeito. Pega assim e bota na língua assim, ó. Hum, hum, muito bom. Tutorial de Pringles, a gente vem aqui no Experimentando. Em resumo, muito gostoso. Pringles, mostarda e mel é muito bom. A textura é igual a todos os outros, eles não mudam a textura. Tem onde eu sei, eu nunca peguei, nunca comprei um Pringles com textura diferente. Geralmente é o mesmo, só muda o sabor, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Tempera fantástica, mostarda e mel, doce e salgado, tudo junto, muito bom. E dando sequência aqui ao nosso vídeo de hoje, vamos com o Pringles sabor picles. Nós estamos achando que vai ser meio esquisito, vai ser meio ruim, mas será que vai? A embalagem é muito bonita também, mais bonita que aquele lá e ele é uma edição diferente. Amanda, pronuncie o inglês. Extraordinary Flavor. Muito bem, muito bem. Extraordinary Flavor. O inglês, perfect, perfect. Olha que linda essa embalagem, fantástica. Eu gosto muito quando brinca da cor escura com clara, assim, fica muito bonito, ó. Ficou show de bola e é muito legal. Eu só não sei o sabor, porque é picles, né galera? Será que vai ser bom? Eu gosto até, mas será que aqui vai ser bom? Vamos descobrir agora. Vai ser horrível. Vamos então abrir a tampa Meltels. Vamos lá, olha que legal, colorida até a tampa. Show de bola. Vamos lá, vamos lá. Abrindo. Uhul, isso era uma bomba. Está aberto, tirei toda a tampa. Está aqui, vamos lá, vamos ver se é bom, tá? Pringles de picles, é bom ou não é? Vamos ver agora. Primeiro de tudo, vamos dar aquela cheirada. O cheiro é horrível. Horrível. Vamos lá, é bom ou não é? Vou pegar dois de uma vez só, dois de uma vez só. A textura é igual como todos os pringles, vamos ver o sabor. Ui, horrível. Horrível. Se você já comeu o picles, tipo assim, você vai no Mac e tem o picles, né? Aí você tira o picles e come sozinho, é o mesmo sabor. Tipo, conserva assim, tipo, muito ruim. Amanda, vai lá, Amanda. Eu odeio o picles, vai lembrar. Gente, horroroso. Ai, o cheiro, o preço. Horrível, horrível. Não comprem, não comprem. Compre aquele lá de mostarda de mel, muito melhor. Sem sacanagem, pessoal, sem sacanagem. É muito ruim. Pra mim, né, é muito ruim. Ele é, ele é, ele é, como é que posso dizer? Ele é, Amanda já tá até chorando ali, cara. Pô, eu vou chorar junto com o cara, é muito ruim. É porque o que acontece? Ele tem um sabor muito forte do picles na conserva. E ele é muito salgado, parece, e tem um gosto muito forte. O gosto é muito fiel com picles, fielzíssimo. É um, é quase uma pimenta, mas não é pimenta. É muito temperado. É horrível, tem muito sal, muito forte o sabor, muito forte o sabor. O outro lá, o outro lá é bem melhor, o outro lá é bem melhor. Esse aqui é estranho. Quem gosta do picles do McDonald's e tal, vai gostar, eu acho. Porque bate... É o mesmo sabor do picles do McDonald's. Mais forte ainda, mais salgado, mais forte, mais temperaturo. Não aprovamos, não aprovamos. Mas questão pessoal, você pode gostar. Você já comeu isso aqui? Diga pra nós aqui nos comentários se comeu, se gostou, não gostou. Porque eu odiei. É o primeiro prínquilo da história que eu não gosto. Todos eu já gostei, de barbecue, de tudo. Muito bom, até eu mostrar ele mesmo, muito gostoso. Mas esse aqui, horrível. Aí você tá se perguntando. Edu, por que você tá comendo? Bom, porque eu tenho que fazer uma leitura fiel do sabor. Então eu estou tentando gostar, mas tá difícil. Horrível. O que eu gostei de partir que eu vou comer esse aqui? Só pro último aqui. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Experimentamos esses dois sabores de Pringles. Um é muito ruim, o outro é muito bom. Eu não gostei, eu gostei, eu não gostei, eu amei. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de ir no card e também nos links da descrição pra assistir nossos outros vídeos. Temos já vários vídeos publicados aqui no Experimentando. E também não esqueça que tem vídeo novo toda segunda e toda sexta, às oito e meia da noite. Um forte abraço, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo e a gente se vê em breve aqui no Experimentando.